Aêêêêêê! A calda que está longe da cabeça A linha nossa está toda foda Não deixa o peixe em baixo mais não A nossa linha está só o pó É grande né? É grande, é grande Não é o dueta não, esse não tem rap vai 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 não é brabo em vai 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 Tá tomando de novo Caralho, tá fudido ali, brother Olha lá como é que a linha tá Segura a linha ali, ó